O Palmeiras pode cair. Esse momento tão difícil. Esse momento tão difícil. Até a manga cai, né? Até a manga cai, né? O Palmeiras pode cair. O Palmeiras pode cair. Vai jogar a Libertadores ano que vem? Vai jogar a Libertadores ano que vem? E pode ser bicampeão da segunda divisão. Pode ser bicampeão da segunda divisão. Superdiga! Superdiga! Superdiga!